Salve, salve, galera! Aqui quem fala com vocês é o Fuga. Galera, sejam bem-vindos novamente a Medieval Dynasty, capítulo de número 28 aqui. Rassimir inicia o quarto ano, primavera. Primeiro dia da primavera do quarto ano, amanheceu chuvoso, mas isso não é um problema para Rassimir. Passa sol, passa chuva, ele está aí trabalhando e lidando com a vila e com o vale. É o seguinte, gente, 28º episódio e é o seguinte, virou o ano e nós temos 3.351,90 de imposto para pagar. Eu tenho 5 mil ali comigo, eu já vou resolver essa questão do imposto de cara já. Mas eu vou fazer isso mais ou menos pensado um pouco, porque olha só, a Vesebora aqui, ela se tornou mãe. É a nossa primeira mulher que se tornou mãe aqui do nosso vilarejo e, consequentemente, ela era uma pessoa que trabalhava na caça. Então eu vou ter que repor essa pessoa aqui da caça, mais 2 aqui do alojamento do outro que a gente fez para poder lidar com a questão de pelo e couro também eu teria que contratar. E ainda precisaria contratar mais 2 pessoas aqui no Galpão de Madeira 2 também. Bem, então, no mínimo, 5 pessoas eu gostaria de contratar. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo isso hoje, mas os próximos objetivos seria contratar 5 pessoas. Bom, nós temos centeio aqui pronto. Aqui também a galera vai começar a lidar com isso. Trigo, trigo, não está pronta. A cenoura também não está pronta. Mas, basicamente, o que eu quero fazer? Eu vou ter que lidar com fertilizante ainda, pelo menos mais uma vez, mais um ano. E aqui, no campo 8, eu queria começar a setar esses campos aqui já, para a galera já poder ir trabalhando conforme a necessidade. Conforme eles já têm as atividades ali, eles já podem ir trabalhando, né? No campo 8, a gente vai plantar solinho. E no campo 7, é um campo que eu vou fazer uma coisa diferente dessa vez. Eu vou dividir ele um pouco, como, por exemplo, beterraba. Vou plantar um pouco de beterraba. Vou plantar um pouco de cebola, aqui também nesse campo. Vou plantar um pouco de tudo aqui nele agora. E ainda a gente vai ter os outros dois centeios ali, que vão ficar livres ainda também daqui a pouco. Então, vai ter bastante coisa que a gente vai poder plantar. Vou plantar aqui um pouco de repolho. E vou plantar também, se eu não me engano, um pouco de papoula. Eu tenho todas as sementes ali comigo. Naqueles outros dois campos que ficaram livres, eu acho que eu posso plantar aveia. É, seria importante plantar um pouco de aveia também. Maravilha! O que nós temos ainda? Vamos dar uma olhada nos nossos bichinhos aqui. Como é que está a Clementina? Bom dia, Clementina! Vamos tirar daqui esse teu estrume, dar uma limpada aqui no teu negócio. Como é que está de comida? Está ótimo! Uh! Oh, os porcão... Oh, que da hora! Os porquinhos cresceram, cara! Agora nós temos um porco e uma porca. Muito bom! Isso já significa que, se eu vir aqui na questão de criação animal no chiqueiro, eu já posso definir aqui atividades ou atribuições para a Roberta poder produzir o estrume já, né? Já que agora os porcos ficaram adultos, ótimo! Vamos fazer isso também. Isso vai me dar 42 estrumes por dia. Capaz, aos poucos, a gente já começar a se tornar autossustentável na questão de fertilizante, hein? Esse ano isso acontece. Ok. Como é que estão as minhas galinhas? Tem comida... Bom, está tudo certo até então. Ok, vamos lá! Vamos começar as nossas atividades, né, minha querida? Clementina, acorda! É, hoje vai ter que sair na chuva mesmo, mano. Não podemos parar. Não podemos parar. Queria ver... Ô, moça, onde é que você... Ó, moça. Não se confunda, Racimino. Não é essa, Roberta. Desculpa, mano. Eu queria só trocar uma ideia com Roberta ainda, mas eu não estou... Aqui, ela. Roberta? Estou bem. E você? 87% nós estamos com afeição. Ah, deixa eu ver. Eu nunca senti um amor assim antes, eu já falei. Não suporto pessoas com preguiça. Sua diligência deveria ser uma inspiração para todos. Vou pegar isso aqui. 97%. Maravilha. Falta só mais um pouquinho para a gente chegar ao 100% com ela, hein? Está ótimo isso também. Ah, vamos lá. Vamos montar aqui na nossa... Éguinha? Égua, não. É a Clementina. Tá, é o seguinte. Eu vou precisar ir para a cidade e pagar esse imposto. Deixa eu ver como é que eu estou de missão. Se eu não tenho nenhuma missão que eu possa entregar lá. Essa aqui eu precisaria ir para algum lugar aqui para cima. É capaz de eu fazer isso aqui, hein, gente. E ver se eu não encontro... Ver se eu não encontro alguém que tenha... Algum herborista... Que tenha essa poção de sobriedade. Já que eu não vou conseguir fazer agora. Diz para mim onde é que eu encontro o herborista. Em Barânica e em Holden. Está maravilha. Vamos para lá que a gente vai. Vamos dar um rolé hoje. Os campos estão setados. E a gente precisa encontrar, gente. A gente precisa expandir. A gente precisa evoluir. Deixa eu ver o que está de problema aqui já. Porque eu tenho que levar isso aqui bem, né. Não podemos fazer... Sem recursos. É, eu gastei todo o couro. Ela não vai poder fazer mais... Saco agora. Mas tudo bem. Isso a gente faz com o tempo. E já que eu estou aqui... Vou ter que setar o herborista também. Para ele poder pegar as coisas corretas da estação, né. São coisas que a gente vai fazer. Essa gestão tem que ser feita toda... Praticamente toda mudança de... De estação. Seria importante fazer isso, né. Cardo não. Esse não. Só vai esses dois mais. Peladona. Cogumelo. Cogumelo também pega mais alguma coisa, vai. E o resto está de boa. Isso está ótimo. Vamos embora, Clementina. Vamos embora pagar aquele sarafralho. Aquele... Sem vergonha. Que cobre todo ano a fortuna. Nossa. Quando o Hasimir pensa que está com um dinheirinho, né. Já vem o novo ano e o imposto come a gente. Mas esse ano a gente vai conseguir fazer dinheiro, gente. Esse ano eu devo fazer aquilo que eu já tinha dito. Provavelmente... Focar um daqueles... Alojamento de caça para couro e pelo. Para a gente fazer botas. Vamos tentar lidar com o linho também. Que deve vir bastante coisa esse ano. Para que ano passado... Deu bastante, mas não foi o suficiente. Não deu nem para fazer cócega, né. Deu para só sofrer as nossas necessidades. Aquele pouquinho de linho lá. E mesmo esse campão grande que eu vou fazer agora... Não sei se vai ser suficiente, gente. Mas só vamos. E outra. Para quem está curtindo e assistindo a série, gente. Aproveita para deixar aquele like aí. Daquela fortalecida. Daquela moral. Obrigado pelas dicas. Valeu mesmo. E... Vamos levando nossa sériezinha de medieval, gente. Vamos levando. Não sei com qual frequência, mas... Vira e mexe vai ter videozinho de medieval aí para vocês. Ok. Vamos ver o que nós temos primeiro aqui já. Mano, você não serve para nada. E tu também não serve para nada, Norberto. Vocês estão de brincadeira, velho. Ninguém. Você, menino. Não serve para alguma coisa? Ai, ai. Começamos bem, né. Cadê aquele infeliz? Paga logo esse dinheiro dele aqui. Porque eu não consigo viver com dívidas. Toma o sem vergonha. Está aqui, ó. Vai te catar, mano. Eu fico... Não, olha. Está a missão do Alvin agora. E o desafio do rei lá. Eu vejo quando que eu vou fazer isso. Não sei. Não sei se eu vou fazer isso agora. Eu tenho tempo para fazer. Eu vou levar um pouco desse strume. Vou levar mais um pouco de fertilizante só. Sobrou ainda 900 pontos. Não sobrou mais nada. Não sobrou mais nada, gente. Acabou a grana de racimir de novo. Tem que fazer grana de novo. Temos que fazer grana, né. Cementina. Cadê os fertilizantes? Guarda tudo lá. O strume também passa tudo para cá. Está ótimo. Eu acho que a gente vai acabar pegando nossa molinha. A gente deveria ir para Rônica ou Barânica. Eu vou passar aqui em Barânica. que lá tem um... Tem um herborista. Eu acho que sobrou uns pontos, né. 900 pontos sobrou. Acho que dá para a gente já, pelo menos, comprar isso aí. Eu acredito que não seja tão caro assim. Opa! O que é isso aqui? Deixaram um loot aqui para mim? O racimir, deixaram umas coisas aí para nós. O carregamento perdido, mano. Ué, sério, velho? 12 pontos, cara. Sério isso? Perderam e deixaram só o dinheiro, ó. Tá bom, então. Vambora, nego. Bora. Bora que nós temos coisa para fazer hoje. Aproveitar esse diazinho de chuva aqui, ó. A propósito, eu devo passar primeiro nessa cidadezinha. Porque vamos ter que fazer aquele jeito para ver se a gente não encontra pessoas. Vai ser importante a gente definir essas funções hoje. de fazer com que isso funcione a noite e voltar para casa e deixar o fertilizante. Olha o racimir bloqueado, mano. Tá fácil, né, racimir? Tá fácil. Aqui teria missão, hein? Dá para fazer alguma coisa. Vamos ver o que nós temos aqui primeiro. Diplomacia. Agricultura. E agricultura. Vocês estão de brincadeira comigo, gente. Eu preciso caça e eu preciso de... Mineração. O que você quer, Namir? Perdi o arco. Agora não, mano. Agora eu estou com outras prioridades no momento. Se tivesse um comigo, eu te daria. Mas eu não tenho. Cara, não achar gente não vai ser uma boa, hein? Eu deveria ter achado pelo menos um que eu deveria ter achado hoje. Pelo menos um. Espaço eu tenho. Eu estou com três casas vazias. Eu estou com mais duas casas. Eu acho que só tem... Uma pessoa cada uma delas. Então... Espaço a gente tem. Só tem que encontrar as pessoas. Nem sei onde é que está meu arco, né? Está aqui. Recipiente pequeno. Vamos achando dinheiro aí no jogo, então, né? Estão largando dinheiro aí. Vamos achando calças. Não tem mais nada aqui? Eu acho que não tem, não. Vamos embora. Estão largando dinheiro aí para nós no meio da estrada. Vamos pegando dinheiro lá. Os bandidos eu também não achei mais. Faz uma cara que eu não vejo bandido. Vamos lá. Já estou chegando. Eu espero que eu não esteja esquecendo de nada, gente. Mas é possível que sim. Porque todo começo de ano é uma coisa... Tem que pensar bem. Dar uma planejada mais ou menos boa para a gente ter um ano de sucesso. Vamos, Hassimir. Vamos. Chegamos já aqui, ó. Aqui nós vamos encontrar no mínimo dois já. Bom. Extração e caça. Já podia vir um casalzinho assim. Seria o ideal. E aqui eu acho que é para a gente encontrar o... O Herborista também, né? Herborista lá atrás. Deixa eu comprar esse negócio logo antes que eu me esqueça. Meu querido Norberto, eu espero que você tenha a poção de sobriedade. Aqui, ó. Maravilha. 60 pila. Ótimo. Só uma eu quero. É só uma que eu preciso, né? Missão atualizada. Legal. A gente precisaria levar isso para... Estrel lá em... Lá em Hórnica. Ok. Não serve. Não serve. Caça. Pelo menos uma. É. Pelo menos uma. Vai, Otília. Otília. Agora eu vou ter que ver a questão da minha casa aqui, ó. Essa casa aqui era só eu. Tá morando um cara. Demorou. Vai na primeira mesmo. Vai na primeira mesmo, Otília. Vai na primeira. Essa é essa. E você, você é boa na caça. Então você já vai repor lá aquela mana que ficou, que virou mãe. Alojamento de caça. Bota aqui agora. Beleza. Não tem mais ninguém aqui que possa ser útil de alguma forma. Dois em caça. Mano, essa mulher aqui, a Tibalda daria para levar, hein? Ela é boa para outras coisas também. Talvez a gente possa remanejar ela para outras funções mais para frente. Vai, Tibalda. Eu sei que não é o correto, mas só vai. Ah, essas casas estão todas cheias. Essa aqui mora a Roberta. E a de baixo mora o Osmond. Tá, 93.6. 93.6. Como era o nome da mina, Tibalda? 93.6. Cara, essa aqui mora a Roberta. Não, não mora porque senão eu não poderia colocar ela junto. Tá, ótimo. E você vai trabalhar agora. Vai aqui. E vamos pegar esse alojamento de caça. A gente falou que ia focar em pelo e couro aqui, né? Então eu vou colocar inicialmente meio a meio. Vou colocar um meio couro e meio pelo. Bom, a ferramenta ela deve achar lá dentro dos baús alguma coisa. Preciso de mais uma pessoa aqui ainda. E preciso de mais pessoas para o galpão de escavação. Bom, hoje vai ser... Hoje vai ser corrido, gente. Hoje vai ser corrido. Que hora nós temos? Meio dia eu posso vir ainda para a Barânica. Ou para a Brânica. Vamos contratar a gente, né? E vamos aproveitar e dar uma olhada aqui no primeiro dia do ano. Ver se não... Não spawnou loot novo. Se não tem coisa nova por aqui, né? Tá bom do jeito que tá, gente. Vamos, Clementina. Agiliza. A única coisa que falta eu fazer, que eu devo fazer também nos próximos dias, gente, é o negócio dos gansos lá. Só conseguir um pouquinho mais de grana. Ah, peraí. Quero fazer uma coisa que vocês mandaram, uma dica que eu achei muito boa. Eu não tô com a minha picareta junto aqui agora. Poderia fazer uma, com certeza. Mas vocês mandaram uma dica que a gente poderia talvez construir um... Em cada desse aqui, ó. Um armazém de recursos. Porque aqui, tipo, aqui na mina. Aqui, ó. Isso faria com que a gente pudesse minerar aqui e ao invés de levar os minérios pesados que a gente tem com a gente, a gente pode jogar ele aqui dentro e ele vai ser compartilhado lá no outro, né? Já que eles são todos compartilhados. Então, eu acho que eu vou fazer isso aqui, gente. Claro, não sei se eu vou fazer agora. Eu preciso de 10 toras. Não devo fazer tudo, mas pelo menos um começo talvez eu já consiga fazer, né? Eu achei essa dica muito boa, gente. Obrigado mesmo. Essa aí realmente... Já tô pensando lá na frente. Vai ser uma mão na roda isso. Eu acho. Eu espero. Então, eu vou fazer só a fundação. E como amanhã é o dia 2 da primavera, é aquele dia que provavelmente eu devo fazer em off. Pra pegar recurso já, pra... Né? E voltamos no final do dia... No dia 3 da... No último dia da primavera. Então, dá pra agilizar bastante coisa, gente. Tá. Beleza. Isso aqui já tá pego. Vamos só colocar isso aqui, ó... Não colocar nada. Eu vou tirar primeiro Clementina daqui. Nunca se sabe, né? Dá uma bugada aí e nunca mais consigo ter Clementina. Vou fazer só essa fundação rapidinho. Vamos, mano. Vamos, vamos, vamos. Eu nem precisava de muito, hein? Dois toques e a gente faz isso aqui. Quer dizer, tem duas paredes ainda. Vai coisa, vai coisa. Deixa eu fazer isso em uma outra oportunidade. Vamos seguir viagem. Mas pelo menos já tá setado. Isso aí... Vai ser importante lá na frente. Começar a expandir o Império de Racimir pra outros pontos aqui do mapa, né? Ok, vamos lá. Ver se achamos gente aqui nesse lugar. Tem uma pessoa aqui só, mano. É sério. Mano, tem duas. Mas por que você tá virado pra cá? Já tá querendo trabalhar? Ah, o Genoveva. 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 Só tem mulher, cara. Tá de brincadeira, mano. Nenhuma das duas é... Pega com alguma coisa. Tudo bem, né? Tudo bem. Vamos a Tutki. Vamos a Tutki. Hoje vamos ter que achar duas, achamos. Ainda precisava achar mais três. Seria interessantíssimo conseguir deixar tudo os... As coisas... As construções lá com trabalhadores, né? Ó, temos algum problema ali. O que que tá rolando? Aqui é o pão de madeira que falta a gente. Ah. O que que tá precisando? Sem o quê? Inchada? Questão de brincadeira. Deixei quatro inchadas lá dentro, mano. Já gastaram tudo. Ô, Olaf. Ô, mano. Tem que voltar daqui a pouco só por causa de você, velho. Propósito. Eu vou ter que ver como é que tá a minha questão de... De produção aqui na ferraria. Como é que eles estão? Estão fazendo inchada? É, tá fazendo... Tá fazendo de pedra e de madeira, mano. É sério. Graveto... Eu acho que eu vou acabar fazendo de pedra. Eu acho que eu tenho mais pedra do que graveto. Tá, deixa aí. Daqui a pouco dá uma melhorada quando tiver uma inchada pronta. Bora, 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 Clementina. Vambora, porque já estamos chegando em Tutki de novo. Ui, dá pra não bater aí, mano. Deixar um depósitozinho de argila. Bom, aqui já é Tutki. Torcei pra encontrar pessoas aqui... Úteis. Vem visitar teus irmãos, Clementina. Vem... Vem visitar os... Os... Vai lá. Vai lá. Vai lá fazer a tua... Teu social lá enquanto eu procuro gente aqui pra trabalhar. Ai, gente. Vamos lá. Vem, que é uma pedra. Tu não faz nada. Oh, aleluia, mano. Chama alguém, pelo menos, que seja boa na mineração. Eu acho que eu tô com muita... Eu acho que eu tô começando a ficar com muita mulher agora. Não. Só a Roberta tá solta e tem as outras três casas vazias. Tá ótimo. Eu vou ajudar aqui. Vai. Ninha estanca. Ninha estanca. Tu é boa em... Ninha estanca. Eu acho que ela é boa em extração, hein. Tá. Extração ela é boa. Vamos colocar ela numa casinha vazia. E vamos colocar ela. Já que ela é boa em extração. Vamos colocar ela pra extrair, né. Cadê o negócio de madeira? Esse aqui, ó. Trabalhar de lenhador. E nesse galpão a gente já pode dizer pra... Pra ela tirar algumas... Tudo um pouco. Acho que eu vou colocar mais em tor agora e em graveto. Agora é primavera. Eu não preciso de... Lenha. Não tanta. Vou deixar um pouquinho nas tábuas ainda. Aí, jóia. Tá. Precisava de mais uma, pelo menos. Ou mais uma pessoa. Somente mais uma. Estaria bom. É. Foram dois aqui. Foi um... Tá ótimo. Foram quatro já, né. É. Foram quatro. A ferraria tem um espaço vazio ainda, mas... A caça também precisava de mais uma. Tá. Então são dois. Eu preciso de mais uma na caça e mais uma na extração. Já deu um... Um oi aí pra tuas filha? Teus irmão? Clementina. Então vambora. Vambora que a gente tem que chegar em Rônica ainda. Que horas são, afinal? Três e meia? Então vamos fazer o negócio. Vamos tentar achar a gente primeiro hoje. Depois a gente vê essas missões ali. Isso eu vou ter que fazer várias vezes, né. Gente. Ir e vir. Visitar as cidades. Tem uma cidade que eu ainda não fui. Que é perto de Rônica. Do lado esquerdo, se eu não me engano. Direito. Que é uma das cidades... A única cidade que eu não fui ainda. Eu acho que é essa aqui embaixo. Essa aqui, ó. Gezerica. Aqui eu nunca vi. Mais uma hora dessa e a gente vai lá. Com certeza. Oh, maravilha. Depósitozinho de argila. É bem isso que eu tava querendo. É bem isso que eu tava querendo. A minha pá... Deve estar no três, né. Joia. Maravilha. Gente. Vamos agilizar isso aqui. Aí, gente. Maravilha. Eu tô no último depósito. Vai dar uma... Eu acho que vai bater setenta. Setenta? Setenta e uma, ó. Tô de bola. Deu pra pegar bastante argila já de novo. Rapidinho eu fiz isso aqui. Então, eu acho que eu vou seguindo. Enquanto eu puder. Enquanto eu não tiver algo que seja mais rentável. Nesse momento. E que seja rápido. Eu vou seguindo nas tacinhas de argila. E vou evoluindo gradativamente. Proporcionalmente. Conforme a gente vai crescendo a nossa... A nossa vila. A gente vai crescendo tudo meio que proporcional, né. Estamos fazendo assim desde o início. E tá funcionando assim. Então... Por que não continuar, né. Vamos visitar os parentes de Robertinho aqui. Bom dia, irmão. Boa tarde. Cadê a galera que tá precisando de trabalho nessa... Bodega aqui. Cadê o povo dessa cidade? Tá lá no meio, mano. Só nego desolado. Olha só isso, gente. O que é isso, mano? Nenhum, nem... Meu Deus, gente. O que é isso? Cara, você talvez seja bom futuramente. Eu vou pegar você agora. E vou colocar ele na mineração também. Vai, mano. Ixi, tá cheio de gente sem ferramenta. É tudo a galera lá da... Da agricultura. Tá, vamos ver o Poznan. Ele vai na mesma casa que tem... Não a Roberta e a outra mana lá. A gente contratou agora há pouco. E ele vai trabalhar... Poderia colocar ele pra trabalhar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. O que eu tô produzindo na ferraria? Calma aí. Vê o que a gente tá fazendo na ferraria? Sem recursos. Cara, ele vai pra ferraria, mano. Vai aumentar as ferramentas. Não queria... Não tinha planos pra colocar ninguém na ferraria agora. Mas como ele é bom em... Em produção... Vamos colocar ele aqui junto, vai. Ótimo. Vai, mano. Vai, 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 vai. Vai. E não tem mais ninguém, né? Começar a contratar a galera só de dois é complicado, mano. Eu queria pegar a galera de três. Poderia ainda descer pra Dênica. Seria uma opção e voltar pra casa por aqui. Eu não sei se eu vou chegar a tempo. Capaz de chegar até as sete horas é capaz de chegar lá, sim, de boa. Não tá muito longe. Bora, Clementina. Porque hoje a gente deu uma volta bonita, Clementina. Atrás de gente. Vamos agilizar, que são setecentos metros pela frente. Até a gente chegar em Dênica, tiver a sorte de encontrar uma... Uma ou duas pessoas lá seria da hora mesmo. Vamos ver se não tem mais nada por aqui. Acho que... A princípio dá pra gente dar uma agilizada, hein? Maravilha, gente. Tô chegando. Opa, opa, opa. Ah, um machadão aqui, ó. Dando sopa. É de bronze ou é de cobre? É de cobre, mas isso é melhor do que nada. O que tem mais aqui? Cara, estão deixando esses suprimentos agora ser... Eu juro que eu cheio ali de cerveja salgada. Carne salgada e cerveja de aveia. São esses os loots que começam a aparecer a partir do quarto ano? Em locais que a gente já passou, talvez? Provavelmente. Vambora, Clementina. Vambora que nós já estamos ali. Vambora que nós já chegamos aqui. E agora... Pacote pequeno com queijo. Nossa, tábua eu vou levar. Tem mais um machado de bronze aqui. Interessante, hein? Coisas tão boas pra esses lados agora. Tá, beleza. Chegamos em Dênica. Cara, demos uma volta federal hoje. Atrás de trabalhador. Sai da frente, mano. Aqui eu vou achar as pessoas que eu quero. Tem um que tem três aqui, mas eu não consigo ver se é três na caça. Não, é três lá. É sério, mano. Aqui não tem nenhum bom, cara. As imeiras. Cara, é brincadeira isso, gente. É sério. Mas tá tudo cheio. Pelo menos não tem nenhuma... Nenhum local que esteja vazio, né? É. Vou deixar pra próxima estação pra ver se eu encontro as pessoas certas pra... Colocar nesses locais que estão abertos ainda. Infelizmente, não tivemos tanta sorte com pessoas hoje, né? Quer dizer, apesar de termos contratado quatro pessoas novas, eu ainda acho que poderia ter sido melhor. Eu ainda acho que poderia ter sido melhor, com certeza. Mas tudo bem, já tá ótimo. Já tá melhor do que... Ô, bicho! Passou voando na minha frente ali o bichinho, gente. Vou lidar com a questão do fertilizante ainda. Vou ver se ficou... Vou ver como é que tá a questão das ferramentas ainda, rapidinho. Fizemos coisa, gente. Com certeza eu esqueci muitas das coisas que eu deveria e poderia ter feito hoje, mas eu posso fazer ainda em outras ocasiões. A gente sempre pode estar fazendo as coisas de novo. Eu acho que levando dessa forma... Um episódio meio explorando, outro episódio meio construindo. Medieval Dynasty, gente. Onde é que tá minha... Olha lá, ó. Olha o Império lá, ó. É, mas o Império já vai começar a olhar daqui, ó. Opa, Poula. Maravilha. Tá plantadinho. Repolho. Cebola. Eterraba. Ótimo. Tá plantadinho. Aqui já tava. Aqui também. E aqui... E eles já semearam. Já deixaram prontinho, caras. Plantaram todo o linho aqui. Metade já tá plantado. A outra metade ainda não... Não sei. Deixa eu ver se faltou semente. Será que faltou semente de linho? Ótimo. Ô, Clementina. Se acalma, minha filha. A propósito, peraí. Ô, o porcão ficou com o rabo pra fora lá. Eu só vou passar aqui, ó. O galpãozinho. Eu quero ver ou se faltou perdido. Fertilizante. Vai coceir no nariz. Ou se faltou fertilizante. Mas eu acho que fertilizante... É, fertilizante pode ser que tenha faltado alguma coisa. E semente. Mano, eu vou plantar mais linho, cara. Aqueles outros dois campos ali, com certeza. Vamos esvaziar já o que dá pra esvaziar. Pegar essa argila aqui. Depois eu... Crio essas coisas. Uma calça de duzentos conto. Cerver. Essas coisas eu vou acabar vendendo. Estrume passo pra cá. Depois eu mexo com ele. Olha, achei um leque. Não tinha nem visto. Olha aí, rapaz. Mais um presente pra... Ah, amanhã eu conquisto. Amanhã eu caso com ela. Amanhã ela... Amanhã ela se derrete. Amanhã não vai ter chance. Amanhã pra... Pra... A Roberta. Vamos guardar essas tábuas também. Com o lenço daquele ali, não tem quem vai resistir, cara. Seus encantos, Nassimil. Eu só quero guardar isso aqui. E quero setar rapidinho aqueles outros dois campos ali que ficaram abertos ainda. Só não lembro de cabeça quais que são eles, os números. Mas eu acho que eu vou plantar linho nos dois, gente. Tem que fechar essa cerca aqui uma hora dessa, né? Mas já estão prontinho, ó. Galera, amanhã... Mano... Vai ter comida aqui da cenoura pro mês que vem. Cara... Campo dois e campo cinco. Demorou, cara. Campo dois. Vai no linho. E o campo cinco também. Plantar linho. Vamos plantar linho. Eu tô sem tocha, hein? No mais... Que hora temos? Até que fizemos bastante coisa, gente. Até que fizemos bastante coisa. E eu precisava fazer o que ainda? A inchada? Era isso que faltou pra galera, não foi? Mas essa galera tá de sacanagem comigo, sério. Sério, gente. Pior que não tem inchada mesmo. Tá cheio de martelo. Vou pegar uma tochinha só. Tem martelo, tem lança. Poice, tem alguma coisa. Faca, não tem mais tanto. Quer dizer, tem. Dá só fazer umas inchadas mesmo. Nem que seja fazer umas duas, três só. Não tem problema. Só pra ter ali. Graveto. Gastaram tudo graveto já. Ô, meu Deus do céu. A demanda de graveto é impressionante. Passar uns gravetinhos aqui. Eu não sei quantos são. Acho que são cinco. Se eu não me engano. Uma hora dessa eu parti pra decoração de novo, né? Só que agora eu preciso focar em dinheiro. Não tem jeito. Eu já tô com uma porrada de graveto. Mais, mais seis inchadas pra essa gente aí. Se essa galera tiver toda ela, tiver ferramenta mais avançada, aí eu acredito que o negócio vai ser bem melhor, né? Mas, com isso, gente, a gente finaliza mais um dia. Primeiro dia da primavera, quarto ano. As aventuras de Racimir continuam. Fizemos mais progresso contra até mais quatro pessoas aqui. Então, acho que... Eu tenho bastante peso ainda. Acho que tá bem, gente. Acho que a gente tá fazendo progresso legal. Aproveita pra deixar nos comentários aí o que vocês acharam. Dicas são sempre muito bem-vindas. Se vocês chegaram até o final aqui e curtiram, peço pra deixar o like também. Compartilhar esse vídeo, playlist aí de medieval. Se inscreve no canal se você tá chegando agora e curte jogos de sobrevivência, jogos de simulação. Sempre as novidades aqui. Também vídeos todos os dias no canal, beleza? Aquele grande abraço, gente. Até os próximos episódios. Medieval Dynasty capítulo 28. Eu sou o Fuga. Valeu. Falou. Yofu. Falou. 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 Falou.